Salve, salve galera, beleza? Chegando com mais um super vídeo aqui para vocês, mais um para o nosso quadro Será que roda em PC fraco? E o jogo de hoje é mais um daqueles que faz valer a dúvida, faz valer esse questionamento Que é, será que Resident Evil 6 roda em PC fraco? Vamos voltar para mais? Resident Evil 6 Do 4 como o do 5, dois clássicos que não decepcionaram Entre eles, o 4 é sim do mais leve, roda tranquilamente na maioria dos computadores Depois vem o 5 que já começa a exigir um pouco mais de desempenho Por isso o Resident Evil 6 é um jogo que para a grande maioria das pessoas deve ser impensável Que possa estar rodando em um PC nessas condições E é isso que estaremos discutindo nesse vídeo Mas é claro, antes disso, como de costume Vamos passar um pouco pela história do jogo e sua jogabilidade Para relembrarmos um pouco e matar a saudade desse clássico da Capcom Atenção que os potões mais fortes estão funcionando Bio-organic weapons Are a global threat Start working with the rest of the world Paraclonsigmas And we have to come to being It might create more problems It's time to take responsibility We want to have any change We've always value your friendship behind Stay right where you are Mr. President! Don't make me do this. Resident Evil 6 é o seixo da franquia produzido pela Capcom, sendo lançado oficialmente em 2012, disponibilizado para a PS3, Xbox 360 e PC. A história do jogo é ambientada em 2013, 10 anos após os eventos de Resident Evil 2. O enredo é complexo, envolvendo múltiplos personagens jogáveis, incluindo a volta de Leon, que fez sucesso no quarto e no segundo jogo da franquia, de Chris Redfield, outro personagem marcante, que por sinal fez parte dos dois primeiros jogos da série e que retornou no 5 e continua no 6 como um dos personagens jogáveis. Outro personagem é a querida Ada, outra que ficou marcada pelo Resident Evil 4, um espiã misteriosa e habilidosa que tem um papel significativo na trama. Por fim, a saga introduz um novo personagem, o mercenário Jack Miller, filho daquele maluco lá que aparece em quase todos os jogos da franquia, o Albert Hewesker. A trama segue uma narrativa entrelaçada de múltiplos cenários, que convergem para uma ameaça global causada por um vírus mortal. Uma personagem que obviamente não se pode esquecer é a Helena, uma das personagens principais, tendo sua história diretamente ligada aos eventos do jogo. Ela é um agente secreto que trabalha para o governo e se encontra envolvida em uma conspiração perigosa, fazendo dela peça fundamental para o decorrer dessa trama. Na questão da jogabilidade, o game apresenta uma mudança significativa em comparação com os anteriores da série. O jogo opta por abandonar grande parte do horror e sobrevivência, que foi o que de fato caracterizou os jogos, o que acabou gerando críticas de grande parte dos fãs. A jogabilidade é mais orientada para a ação, com tiroteios intensos e sequências de ações especiais. Cada personagem jogável possui habilidades e estilo de jogo únicos, oferecendo variedade na jogabilidade. 1. 2. 2. 6. 5. 6. 8. 7. 8. 8. 9. 9. 10. Partindo agora finalmente para a questão do desempenho Resident Evil 6 é um jogo pesado Se for comparar com os anteriores E se for pensar em PC fraco Gostaria até de interromper um pouco Para comentar algo que sempre falo Nesses vídeos da série de PC fraco Que é em relação a placa de vídeo Sempre destaca essa questão de ser uma dedicada ou integrada Acaba tornando isso um fator para afirmar se um jogo roda ou não em PC fraco Sei que quem tem conhecimento na área Obviamente sabe discernir o que eu falo Por exemplo, atualmente existem processadores Que tem um chipset de GPU tão potente Quanto uma placa de vídeo dessas dedicadas Ou seja, tem jogos que não rodam em PC fraco Mas que rodam nesses computadores Mesmo usando apenas a placa integrada Mas aí estamos falando de processadores mais recentes Gerações mais recentes da Intel Ou da própria AMD Que é considerada a que possui o melhor chipset gráfico integrado Então quando falo que o jogo roda em um PC fraco Estou me referindo a processadores de terceira, quarta e até quinta geração A ideia do canal sempre foi levantar requisitos mínimos Isto é, pensar no computador mais simples possível Visto isso, Resident Evil 6 é um jogo que tem requisitos mínimos bem aceitáveis Um core do 2GB RAM e uma 8800 GTS Lembrando, requisitos mínimos Esse crime é mais um que foi um que eu já trouxe aqui no canal E na época rodei ele no meu primeiro PC Por sinal, o tutorial que estarei deixando no comentário fixado foi feito nele E continua funcionando E no fim do vídeo eu faço uma pequena gameplay jogando neste PC Enfim, para quem não acompanha o canal, meu primeiro PC Hoje a maioria dos vídeos foram nele Era um Pentium G620 com 4GB RAM Computador bem limitado Que nesse caso do Resident Evil 6 eu tive que fazer várias configurações Inclusive eu mostro isso no vídeo tutorial Eu explico a respeito de configurações, dicas de configurações ideais Para conseguir estar rodando um jogo com um melhor desempenho Enfim, encerro esse vídeo por aqui Espero de coração que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like de sempre nesse vídeo Dicas, sugestões e até mesmo dúvidas Deixa aí nos comentários E é claro, não se esquece de se inscrever no canal É isso, fique com Deus Até a próxima E tamo junto E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto